Amém. Aleluia. Amém. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal Misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir, cantemos novamente a vossa glória. Saúde, concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovar, na noite apavorosa a escuridão, com vossa claridade iluminar. Amém. Amém. convosco e o espírito de amor. De dia e de noite. Eu clamo por vós A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclina em vosso ouvido ao meu triste clamo Saturada de malice encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim, meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastastes de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Temos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo Ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Eu entrego o meu Espírito Que preparastes ante a face Eu entrego o meu Espírito Santo Como era no princípio Vem dividir com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho Morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulcedro Ex Pes Nostra Salve A Te clamamos Ex Sules Filie A Te suspiramos A Te suspiramos A Te suspiramos A Teof E nos comperte E a Teof 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 A Teof E a Teof E a Teof E a Teof O Ducis Virgo Maria